Música Uma festa que fala principalmente da permanência de Deus conosco. Assim, fala o vigário patriarcal Dom Marcuzzo, que presidiu a celebração eucarística na solenidade de Corpus Christi, com a procissão com o Santíssimo Sacramento ao redor do Santo Sepulcro. Música Na Igreja dos Armênios Católicos, a oitava edição da oração extraordinária para a reconciliação, unidade e a paz, ocasião de ecumenismo e de encontro para as comunidades cristãs da Terra Santa. Uma banda composta por católicos, ortodoxos e armênios. Em Jerusalém, o ecumenismo se transforma em música. A restauração do Cenacolino, o convento franciscano no Monte Sião, a poucos metros do Cenáculo. Uma restauração completa para este lugar, onde a história se renova para acolher os muitos peregrinos. A festa da visitação no Santuário de Enkaren, o vilarejo entre as montanhas, a poucos quilômetros de Jerusalém, onde, segundo a tradição, Maria visitou sua prima Isabel. Esta festa indica principalmente a permanência de Deus conosco, não somente no Sacrário, mas também sob a tenda da peregrinação do povo de Deus, na história passada e no presente. 60 dias após a Páscoa e 10 de Pentecostes, a Igreja convida todos a fixar o olhar em Jesus presente na Eucaristia. A ocasião é a Festa de Corpos Cristes, em Jerusalém, celebrada no Santo Sepulcro e presidida pelo vigário patriarcal para Israel, Dom Jacinto Marculso. A celebração começou com as laudes. Os freis, sacerdotes e peregrinos na Terra Santa participaram da celebração, que traz a alegria de um Deus que permanece entre nós. Esta festa é a alegria do mistério, a presença real de Jesus, o Emmanuel que está conosco, que permanece no nosso meio, que caminha, que está no Sacrário e sob a nossa tenda, para viver conosco. É uma bela festa de Corpus Domini. O Evangelho é sobre a instituição da Eucaristia, sobre a comunhão, que disse Dom Marcuso na homilia, deve transformar-se em uma fonte de comunhão fraterna. Renovar o nosso empenho de viver a comunhão nos diferentes níveis, na nossa comunidade, nas famílias, na igreja e entre as igrejas. Dom Marcuso recordou o Congresso Eucarístico Internacional, que será em Dublín, a partir do dia 10 de junho. Do Congresso participará também uma nossa delegação da Igreja Local, da Jordânia, Palestina, Israel e Chipre. No final da celebração, um momento emocionante. A procissão do Santíssimo com três voltas, ao redor da edícula do Santo Sepulcro, e depois exposta para adoração. Hoje celebramos a coisa mais importante e sublime que a humanidade possui, isto é, o Santíssimo Sacramento, que é o cume da humanidade, do mundo, do universo, o ápice, como se diz na Bíblia, com os cânticos mais belos. A música mais ouvido, e isto é, o centro do mundo, que é o Santo Sepulcro. Em Armínio, é chamada de Andastê. A bênção dos quatro pontos cardeais, que é realizada por ocasião de especiais festas litúrgicas, como o Domingo de Ramos ou a Páscoa, foi um dos momentos mais envolventes da oração ecumênica, realizada na véspera do Pentecostes Ortodoxo, na Igreja Armênia Católica de Jerusalém. A Armênia Católica é uma pequena comunidade que, na Terra Santa, conta cerca de uma centena de famílias, e que, na Cidade Santa, tem a sua sede ao longo da Via Dolorosa, em correspondência a terceira e quarta estações da Via Sacra. Junto à quarta estação, se encontra a Igreja de Santa Maria dos Aflitos, em cima de uma cripta, onde é praticada a adoração diária do Santíssimo Sacramento. Há poucos passos de importantes ruínas que remontam aos primeiros séculos cristãos. Nessa igreja, os armênios católicos realizam as suas celebrações, e aqui foi acolhida a oitava oração extraordinária de todas as igrejas para a reconciliação, a unidade e a paz. Bem-vindo. Estou muito honrado por receber o Evangelho de Jerusalém, cada vez em uma das diversas igrejas que compõem a variada, embora minoritária, realidade cristã desta cidade, e que também, nesta edição, foi transmitida ao vivo por numerosas televisões em todo o mundo. Cada comunidade cada vez marca este momento de acordo com seus costumes e suas especificidades, num rito que une os cristãos locais e representantes religiosos. Entre esses, também um representante da Igreja Ortodoxa Armênia, da qual os armênios católicos se separaram. Pedindo a união com Roma, só em 1741. Certamente, sem dúvida, porque em Jerusalém, como vocês sabem, há uma grande variedade de igrejas. Mas, ao mesmo tempo, todas as igrejas levam e doam ao mundo a mesma mensagem. É essencial rezar juntos, como uma religião, e ao mesmo tempo como irmãos e irmãs. Hoje, em particular, e foi uma honra estar aqui, compartilhando a mesma tradição, a mesma música, a mesma língua, a mesma cultura, com os armênios. Começaram os trabalhos no convento de São Francisco, no Monte Sião, a poucos passos do lugar que faz memória a última ceia e Pentecostes. O convento é conhecido como Cenacolino, onde vive uma comunidade dos freis da custódia da Terra Santa. O convento se transformou em um grande canteiro de obras com um grupo de operários do escritório técnico para renovar completamente este lugar que surge próximo ao Cenacolo, onde ficaram os primeiros franciscanos que chegaram à Terra Santa há oito séculos e que depois foram expulsos do lugar santo durante a dominação turca. O retorno dos freis ao Monte Sião foi no início de 900, quando foram adquiridos na região alguns edifícios de propriedade árabe. O convento foi inaugurado em 1936, mas para os franciscanos foram muitas as dificuldades, como nos conta o atual guardião, Padre Henrique. Em 1948, no dia 30 de maio, os cinco freis que estavam aqui foram expulsos. Eles tinham sofrido as dificuldades e os danos da guerra. Depois de 1948, em 1951, conseguiram voltar. Podiam vir aqui em peregrinação. E em 1960, nos deram as chaves do convento e ele foi refreito. Hoje é necessário fazer este trabalho, não somente por exigências de manutenção, mas principalmente para um serviço de atendimento. Há muitos peregrinos que chegam aqui para celebrar a Eucaristia a poucos passos de onde ela foi instituída. Em função do grande número, foi necessário ampliar uma das capelas do convento, com possibilidade de acesso também para pessoas com limitações físicas. Não somente construímos um espaço, queremos também que os peregrinos tenham um ambiente de oração. Por isso estamos cuidando de tudo, como por exemplo, daqui podemos ver o cenáculo. Estamos pensando nas cores dos vitrais para dar a possibilidade a quem estiver em oração de contemplar o cenáculo. Fazer impossível a veduta do cenáculo, por isso se verá o cenáculo. Um lugar para os muitos fiéis que percorrem em oração os traços destas pedras da memória que marcam os lugares dos fatos acontecidos no cenáculo. E é intitulado assim, as pedras da memória, o projeto que a custódia se ocupa da manutenção e do restauro de santuários e conventos, e que é possível conhecer e sustentar. Um apelo para o sustento desta construção, que Padre Henrique dirige a tantos fiéis que já estiveram aqui e aqueles que ainda virão. Quando fazemos renovações, desejamos que intervenham também os fiéis, porque são dedicadas a eles. Apesar das grandes dificuldades econômicas das quais estamos vivendo, queremos que eles, ao chegarem aqui, possam se sentir participantes desta nova realidade, e assim também nós da comunidade de Jerusalém. Se o Espírito gerou Cristo e nos deu um olhar novo e puro, capaz de ver a obra de Deus na história, o coração não pode deixar de cantar a alegria. 31 de maio, memória da visitação de Maria a sua prima Isabel, encontro no qual nasce o hino da Virgem. Uma festa que este ano se realiza há poucos dias de Pentecostes, como sublinhou o custódio da Terra Santa, falando de Maria, da sua vida cheia do Espírito, e da ação do Espírito no encontro com Isabel, que se alegra, e com ela criança no seu ventre, ao reconhecer na prima algo de novo. Padre Pizzabala presidiu a missa no Santuário Franciscano que recorda a visitação, uma celebração durante a qual, segundo a tradição, alguns jovens monges, estudantes de teologia, receberam os Ministérios de Leitor e Acólico. Entre os presentes estavam os representantes de várias congregações cristãs na Terra Santa, entre elas, uma pequena comunidade que nasceu em Bolônia e que toma o nome da visitação. Eu vim aqui para rezar também por todos os irmãos e irmãs, os esposos e os amigos da nossa comunidade. É uma grande alegria, porque aqui podemos aprender com essas duas mulheres, Maria e Isabel, a acolhida recíproca, o louvor recíproco, e a descoberta também que está chegando, um grande dom, que é Jesus. A aldeia da Incarem, habitada quase inteiramente por judeus, está localizada a oito quilômetros de Jerusalém, cerca de cento e cinquenta quilômetros de Nazaré, em uma área montanhosa que a tradição, desde os tempos antigos, identifica como a casa de Zacarias e Isabel. Para chegar ao santuário, que recorda a visitação, os peregrinos percorrem uma longa escada. Aos pés da mesma, uma fonte do século XV, conhecida como a Fonte da Virgem. Aqui, onde se encontra uma mesquita, a tradição cristã identifica de fato o local, do encontro entre as duas primas. O Santuário Franciscano, obra do arquiteto Barluzzi, foi construído em 1939 e dedicado ao Magnificat. O hino recordado em várias línguas nos painéis presentes no pátio do grande complexo, que os franciscanos resgataram em 1679 da família árabe que vivia no local. Duas as igrejas, uma sobre a outra. A parte superior é dedicada à glorificação da virgem na história da igreja e mostra, entre os episódios retratados nos painéis em frente à entrada, as bodas de Canã, recordando o papel de Maria, como mediadora entre o homem e Deus. A cripta é o lugar onde ficava a antiga Capela Bizantina, depois ampliada no período das cruzadas. Possui afrescos com imagens ligadas ao Batista. Zacarias que recebe a notícia da gravidez de Isabel, o encontro entre Isabel e Maria e o massacre dos inocentes. Ao lado do poço que pertencia à família muçulmana que vivia no local, é preservada a pedra que teria escondido Isabel com João dos soldados de Herodes, durante o massacre coordenado pelo soberano, precisamente aqui na cripta, a celebração do 31 de maio se concluiu com a procissão e a recitação do Magnificat. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL